Quando uma pessoa tem um grau de miopia muito mais alto em um olho do que no outro, como que ficam as lentes dela? Bom, hoje eu vou mostrar pra você o resultado das lentes Tokai 1.76 com um óculos, onde no olho esquerdo a gente tem 10 graus de miopia e no olho direito a gente tem 5,75 de miopia. Aqui você já pode ver como ficam as distorções. Agora eu vou mostrar pra você como ficam as bordas do óculos. Então você pode ver que aqui fica um pouquinho aparente a borda. E aqui como fica com o olho de 5,75. Então só voltando, 10 graus e 5,75. As lentes Tokai 1.76 são as lentes de resina mais finas do mundo que você encontra somente aqui com a gente na Lenscope e pela internet no nosso site. Então precisando, é só contar conosco. Até a próxima e tchau, tchau!